O que é o terremoto que atingiu o Nepal no último sábado matou mais de 3.800 pessoas, de acordo com o balanço divulgado nesta segunda-feira pelas autoridades locais. Mais de 6.500 pessoas ficaram feridas e outras milhares estão desabrigadas. O tremor destruiu estradas, edifícios, monumentos e parte da infraestrutura local. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, até o momento não há informações sobre a presença de brasileiros entre as vítimas fatais. Até agora, as famílias de 79 cidadãos brasileiros que estavam no Nepal entraram em contato com o Itamaraty. E deste total, 60 já foram localizados após os tremores. Os brasileiros já localizados não sofreram ferimentos e estão recebendo toda a assistência possível da Embaixada do Brasil em Katmandu, a capital do país. A Embaixada está mobilizada para prestar o apoio necessário aos cidadãos brasileiros que se encontram no Nepal. Há pouco, o Ministério das Relações Exteriores confirmou que funcionários da Embaixada do Brasil em Nova Delhi, na Índia, vão se deslocar até Katmandu e que vai ser criado um posto no aeroporto nepalês identificado com cartazes e bandeiras brasileiras. O Itamaraty divulgou telefones disponíveis de emergência para informações, para ligações feitas a partir do Brasil. Entre 8 horas da manhã e 8 horas da noite, os telefones fixos são DDD 61 20 30 8804 e também o final 8805. Já o celular de plantão 24 horas é o 61 8197 22 84. Repetindo, 61 8197 22 84. E para ligações feitas a partir do Nepal, o telefone disponível é este que você vê aqui no vídeo. O Ministério das Relações Exteriores também pode ser contatado por e-mail que é o DAC arroba itamaraty.gov.br Repetindo, DAC arroba itamaraty.gov.br e também pelo Facebook ou pelo Twitter. No último sábado, o Ministério das Relações Exteriores e o Itamaraty, o Itamaraty e o Palácio do Planalto, emitiram notas de pesar pela perda das vítimas neste desastre e também pela significativa destruição material do país. A presidenta Dilma Rousseff declarou solidariedade às vítimas e aos familiares delas. De Brasília, Daniela Almeida.